Música Gabi Fashion, na rua Luiz Frasói, na margem esquerda em Gaspar, telefone 3332 1030 Música O Conselho Municipal da Juventude iniciou este mês uma pesquisa com jovens que frequentam o ensino médio em Gaspar. Ao todo, nove instituições participarão da pesquisa e os conselheiros já fizeram um levantamento de dados em quatro delas. A gente pretende basicamente subsidiar os conselheiros e o conselho em si com a realidade do jovem de hoje, né? Argumentar, poder saber, não ficar só no achismo, ah, nós achamos que o jovem está sofrendo muito com o mercado de trabalho. Não, nós queremos dados concretos dessa realidade, com a realidade que o jovem está atualmente no que se refere àqueles que frequentam o ensino médio de Gaspar. Segundo dados do IBGE, 16% da população gasparense é jovem, ou seja, está na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Na pesquisa realizada pelo conselho, 10% dos alunos das instituições de ensino serão entrevistados. Serão abordados aspectos como a influência do mercado de trabalho, as perspectivas de vida, a qualidade e motivação do ensino e transporte. A gente tem percebido que boa parte deles ainda, pelo menos parcialmente, as pesquisas que a gente tem levantado até agora, que o jovem de Gaspar, ele tem sim uma perspectiva, até o presente momento dos que a gente pesquisou, né? Ele pensa em concluir seus estudos, ele pensa em ter uma boa carreira profissional e pensa várias outras coisas, né? Meta em relação ao ensino, em relação à própria influência do mercado de trabalho, para que ele conclua os estudos. Segundo a assessora para assuntos da juventude, Ana Amaba, a meta é concluir a pesquisa até o final de setembro, quando serão obtidos os resultados finais do perfil do jovem estudante gasparense. Legenda Adriana Zanotto